A Arena Santos ficou assim, repleta de fiéis de todas as idades que vieram de vários lugares da região com um só propósito, festejar Cristo Rei. É tudo de bom pra mim, é um aprendizado, né? Porque Deus na minha vida, Ele é tudo. Muito importante, é muita emoção, estou toda emocionada. Sacerdotes das 47 paróquias da região participaram da missa presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom Tarcísio Escaramuça. Deus censura a conduta dos responsáveis políticos e religiosos de seu tempo, chamados de maus pastores, que exploraram e abusaram do povo. Infelizmente, esta realidade de exploração e de abusos de poder vem se repetindo na história, como acontece de forma muito cruel em nossos dias aqui no Brasil, causando tanto sofrimento e morte. As palavras que o Bispo disse foi muito forte, esse ano que se iniciou o ano dos leigos, como juventude, nós estamos aqui, chamando jovens mesmo, pra vestir a camisa, se renovar a cada dia na Santa Missa, porque esse é o nosso chamado, ser sal da terra e luz do mundo. A festa de Cristo Rei acontece no mundo inteiro. A data é uma das mais importantes do calendário católico. É uma festa que encerra na igreja o ano litúrgico. Quer dizer que hoje, neste domingo, encerramos as celebrações e festas de todo o ano. Nós comemoramos o mistério da salvação de Jesus Cristo durante todo o ano e completa com a festa de Cristo Rei. É um coroamento de tudo. Cristo Rei do Universo. Que Ele seja também o Rei da nossa vida e que o Seu Reino, o Reino de Deus, cresça em nosso meio. Depois da missa, sentimento de fé renovada. Sem dúvida. A gente participa com a comunidade, todo mundo junto, e aí faz com que um veja o outro, mesmo distante, durante todo o ano, a gente se junta aqui nesse momento e prepara um novo ano pra igreja católica, pra gente participar junto como irmãos, como comunidade, levando a palavra de Deus pra todos os nossos irmãos aqui na Baixada.